A partir de hoje, não é mais permitida no país a produção e a importação das lâmpadas incandescentes de 60 watts, muito utilizadas pelos consumidores brasileiros. As de 40 watts e as de 25 também vão sair de circulação, mas até 2016. A medida foi publicada em Portaria Interministerial de 2010, com o objetivo de fixar um índice mínimo de eficiência luminosa e menor gasto de energia. As lâmpadas incandescentes são quentes e, por isso, pouco eficazes. O objetivo da lâmpada é iluminar. 95% dessa energia serve para aquecimento. Então, ela é uma lâmpada muito ineficiente. Se pegar uma lâmpada de 100 watts, 5 watts serve para iluminar e 95 watts para aquecer. Então, ela é, por esse motivo, por ser ineficiente e gerar calor, por isso que está substituindo. As lâmpadas incandescentes de 60 watts deixam de ser produzidas e importadas. Mas os estabelecimentos têm até o dia 30 de junho de 2015 para vender os produtos em estoque. Elas estão nas prateleiras somente, somente. E, a partir de hoje, a lâmpada de 60 watts e a incandescente também de 40 watts, que futuramente também vai ser eliminada e substituída pelas lâmpadas econômicas. Mas os consumidores têm outras opções. Esta lâmpada fluorescente, por exemplo, é cerca de 60% mais econômica do que a incandescente. Já a lâmpada de LED gasta ainda menos energia. Há diferenças também na durabilidade e no preço. A lâmpada incandescente, que está saindo do mercado, custa apenas R$ 1,50 e dura cerca de mil horas. Já o preço da fluorescente é de R$ 7,00, mas chega a resistir até R$ 8,00. E a de LED é a mais cara, sai por R$ 28,00, mas a durabilidade é de R$ 50,00. R$ 1,00. Raul é eletricista. Para ele, vale a pena investir em uma lâmpada mais eficiente. Acho ótimo, em termos de economia e durabilidade também da lâmpada. Essa aqui é muito melhor, economia de energia. E também não aquece, não passa temperatura para suquete, que derrete, aquecimento nas luminárias. Vantagem para os consumidores que economizam com a conta de luz. Benefícios também para o meio ambiente. Se a gente gasta mais energia, naturalmente o meio ambiente acaba sendo sacrificado, porque é necessário produzir mais energia, construção de mais, no caso do Brasil, mais hidrelétricas, ou colocar as térmicas queimando carvão, naturalmente tu vai ter um impacto ambiental pelo uso dessas lâmpadas. Elas saindo do mercado, nós temos uma redução nesse processo. Entrou em operação o Hospital Restinga e Extremo Sul, aqui na capital. O complexo tem uma área de pouco mais de 19 mil metros quadrados e a capacidade de atender até 13 mil pacientes adultos e pediátricos por mês. O serviço é inaugurado depois de quase meio século de espera. Mais de 100 mil pessoas de seis bairros da região serão beneficiadas pelo novo hospital, que terá 100% de seus atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O serviço de pronto atendimento foi inaugurado ontem, às 11 horas da noite. Agora são 9h50 da manhã desta terça-feira e olha a quantidade de pessoas aqui na fila de espera para atendimento, pessoas que antes teriam que percorrer quilômetros para ter acesso a um serviço de urgência. Um hospital perto, uma emergência, porque tu precisa ser atendido bem mais rápido. Com certeza chega bem em menos tempo, é bem mais tranquilo. O complexo conta hoje com 25 leitos de observação e 62 de internação. A estimativa é de que sejam abertos novos leitos a cada 30 dias. Com isso, a direção espera desafogar o atendimento em outros complexos hospitalares de Porto Alegre. Nós temos o bloco cirúrgico, maternidade, temos uma escola aqui nessa estrutura também. Lembrando que nós estamos falando aqui de um sistema regional, não só de um hospital. Os atendimentos acontecem por meio de um sistema de triagem, no qual uma pulsa em linha entregue após uma avaliação preliminar determinará a prioridade do paciente. Ainda assim, o hospital deve ser o último recurso procurado pela comunidade. A gente sempre orienta aqui casos que não são casos de maior gravidade, que procurem as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família aqui da região. Nós temos várias unidades. Então, a comunidade tem que ser, tem que ter bem claro isso, né? Nós estamos dentro de um hospital, de uma unidade de emergência, mas sempre que houver necessidade, que nos procurem, né? O processo de trabalho também que facilita a vida do usuário, do paciente e dos trabalhadores, onde temos desde a porta de entrada, com caminhos específicos para quem é criança, para quem é adulto, também pelo nível de gravidade, ainda com a possibilidade de exames diagnósticos, um centro de exames diagnósticos que serve tanto para o hospital quanto para os ambulatórios. Nós estamos trabalhando na possibilidade de resolutividade e não deslocamento das pessoas. Então, vai diminuir muito o deslocamento das pessoas para o centro da cidade em busca de serviço. Isso era o que todos os familiares e a comunidade ontem ressaltavam. O novo complexo pode ter salvo a vida do pai de Mariane. Aos primeiros sinais de falta de ar, a família correu para o hospital. Quando a gente chegou aqui, a gente foi bem atendido, ele entrou direto, mas por motivo de não deixar ficar acompanhante, sendo que ele não conseguia nem falar e nem andar, então eu achei esse lado ruim, de não deixar acompanhante, mas fora isso, foi tranquilo. O programa Mais Médicos proporcionou um aumento de mais de 40% nos exames de atendimento pré-natal aqui no Rio Grande do Sul. O projeto já atendeu 3 milhões e 600 mil gaúchos. Os dados foram analisados hoje neste seminário. O evento reuniu prefeitos e secretários de saúde de mais de 60 cidades próximas à capital gaúcha. Estes municípios contam com 395 profissionais do programa Mais Médicos. O ministro da Saúde compareceu ao encontro. Hipertensos, diabéticos, agora estão sendo acompanhados, inclusive diminuindo os encaminhamentos desnecessários para as urgências, para os hospitais. A emergência do Conceição, que sempre funcionava na faixa de 150, 180 pacientes dia graves sendo atendidos lá, nesse momento, está trabalhando, variando entre 70 e 100 pacientes. Exatamente por conta de um conjunto de medidas e já pelos impactos que o Mais Médicos já começa a fazer. E assista no próximo bloco. Baixa frequência de público põe em risco a sobrevivência do cinema guion, tradicional ponto de cultura da capital.